Agora, 22 horas e 43 minutos, você está na Rádio Pampa, Rádio das Notícias, e olha, depois de todos esses transtornos que a gente trouxe lá do nosso litoral norte, muitas residências alagadas, chuva forte, queda de barreira, muitos transtornos também pelo interior do Rio Grande do Sul, a previsão é de muita chuva com potencial para transtornos. Em três cachoeiras no litoral norte, no sentido sul, Torres Osório, a 101 ficou totalmente bloqueada por cerca de uma hora devido a alagamentos. A interdição ocorreu no quilômetro 30 devido a forte chuva. Na RS446, em Carlos Barbosa, houve um deslizamento de terra no quilômetro 11 da rodovia. O transtorno está sendo registrado em vários pontos da rodovia. Trânsito está bloqueado, não há previsão de liberação por questões de segurança. Em 2020, houve uma queda de barreira nessa mesma região. Outro ponto de bloqueio é na RS422, em Venanço Aires, no Vale do Taquari. Um deslizamento de terra na localidade de Vila Deodoro, em Venanço Aires, interrompeu totalmente o trânsito na manhã dessa quinta-feira. O trecho está interditado em ambos os sentidos. Equipes trabalham no local, mas não há previsão de liberação das pistas em razão do terreno úmido. Muitos problemas, muitos problemas nesta noite de quinta-feira. A gente segue de olho trazendo todas as informações na nossa programação. 22 horas e 44 minutos. Você está na Rádio Pampa. Rádio Pampa. A Rádio das Notícias.